Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um episódio dessa série, dessa vez não um episódio qualquer, mas sim um episódio de número 36 que corresponde ao episódio onde vamos planejar a nossa cidade litorânea especializada em turismo e lazer, isso mesmo. Então, clima aqui todo especial, eu coloquei aqui o vídeo para estreia, já para deixar vocês naquela curiosidade boa e hoje vamos finalmente tirar a cidade turística do papel, já estou estendendo isso há muitos e muitos episódios e preparando terreno e tudo mais e hoje finalmente chegou a hora. Estamos aqui acompanhando uma vista belíssima e panorâmica de Nova Prudente que já está quase finalizada, faltam pouquíssimos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês as diferenças do último episódio para esse, as diferenças que eu fiz em off, detalhamento, eu disse que ia detalhar aquela região do estádio e eu detalhei, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a visão que temos de cima de Nova Prudente, ficou bem do jeitinho que eu queria lá atrás, naquele esboço inicial, vocês lembram que eu fiz todo o desenho e tal, o episódio, o formato foi um sucesso, muita gente gostou, por isso que eu vou repetir ele aqui hoje e aqui está já 95% de Nova Prudente finalizado. Coisas que faltam, tá? Essa pontinha aqui, esse pedaço aqui dessa pontinha, de repente aproveitar essa ilhazinha aqui também, né? E aqui eu pretendo fazer um porto e aproveitar também esse espacinho que a gente tem aqui do lado do aeroporto, né? Outra coisa que falta, de repente fazer alguma coisa para cá, nessa região, colocar umas casinhas, não juntas, mas bem espalhadas, sabe? Só para não ficar bem clima, assim, de desértico, né? Uma floresta no meio do nada, não, não é uma floresta no meio do nada, porque aqui a gente já tem vista lá para a cidade. Então, algumas casinhas aqui nessa região mais afastada, né? Uma bem longe, assim, da outra, porque eu acho que está estranho, de repente, como essas casas, tá vendo? Então, vamos urbanizar, nem que seja um pouquinho aqui esse lado, só para fazer esse degradê, né? De alta densidade para quase nenhuma densidade. Aqui está a mudança que eu fiz, né? Do último episódio para esse, sim. Eu tirei as casas que tinham aqui embaixo do trilho de trem. Aqui é uma região que passa trem a todo momento, todo instante, né? Porque é para onde vai lá no nosso hub de transportes, lá no final, e lá tem linha que vem de tudo quanto é canto, que vem lá de pendurama, linha que vem de Nova Prudente, cidade universitária, enfim. Então, aqui fica passando o trem toda hora, trem de carga também. E imagina a pessoa que mora bem aqui, ó. Entre esse trilho, um trilho e o outro trilho. São três trilhos, né? Então, é, eu tive dó. Eu tive dó dessa pessoa. E aí, eu tirei todas as casas daqui. Eu cerquei essa região, né? Como se fosse um terreno aí da companhias de transporte metropolitanos, né? De metrô... Companhia de Transportes Ferroviários de Cachoeiras Barbosa. Fica melhor. E aí, eu cerquei com essa cerca viva, né? Ela é bem alta e tudo mais. A avenida aqui por baixo, eu deixei passando. Mas, o entorno aqui, ó. Vocês podem ver. Está cercadinho com bastante árvore aí para tampar a poluição sonora. E aqui no interior também enchi de árvore. Coloquei umas ruínas, ó. Eu acho que ia combinar demais. Como a ideia é ser um terreno que foi desapropriado, então, eu coloquei umas ruínasinhas, ó. Um ruíno de uma fábrica. De uma indústria, né? Boatos de que essa indústria é mal-assombrada, né? Indústria mal-assombrada de Nova Prudente. Aí, vem uns youtubers aqui fazer uns videozinhos, né? Coloquei um cemitério aqui atrás também, né? Porque se uma construção abandonada já dá margens para a interpretação de mal-assombrado, imagina um cemitério, né? Então, coloquei aqui um cemitério. Deixa eu só rebaixar ele aqui para ele ficar na altura do terreno, bonitinho. E está aqui, ó. Nosso cemitério aqui no terreno abandonado. Para cá, eu coloquei também uma residência, né? Tem uns carrinhos aqui, um caminhão largado. E aí, de cima, ficou assim. Ficou bem definido. Gostei do resultado final. Os únicos lugares que eu deixei com residência foi aqui, né? Inclusive, aqui parece até um condomínio fechado. Porque o único acesso que tem aqui é nessa avenida, né? Então, acho que a galera daqui, todo mundo vai se conhecer, né? Ficou um bairrozinho bem agradável, né? Bem arborizado de um lado, arborizado do outro. E fica do lado do estádio, né? Aqui a gente tem alta densidade, né? Nessa avenida. E aqui o nosso estádio, finalmente detalhado, tá? Coloquei aqui as faixas do estacionamento. Coloquei aqui umas plantazinhas CBFC, né? Cachoeira Barbosa Futebol Clube. Coloquei também os detalhes na pista aqui, né? Tem um postinho de polícia aqui e tem uma quadrinha aqui, né? Coloquei uns detalhes na pista. Aqui a faixa de pedestre para a galera atravessar. Fechei aqui esse canteiro, né? Ele era aberto, eu fechei. E fiz aqui também essa... Fechei com pavimento aqui, essa avenida, né? Entre a avenida e o acesso. E o fluxo aqui vai ficar dessa forma aqui, ó. O carro que quer entrar na avenida do estádio, ele vai ter que vir aqui e entrar. E aqui, ó, ele faz a curva. E quer estacionar, vai ter que entrar na rotatória. Entrou na rotatória. Aqui eu pintei também, tudo bonitinho, né? Quer vir para cá, ele continua na direita. Quer ir para a esquerda, ele pega aqui a parte da esquerda. E aqui, finalmente, ele vai conseguir estacionar legalzinho, né? Por que tudo essa volta? Porque como vai encher de carro, eu prefiro que tenha bastante pista para encher de carro do que um pedaço minúsculo, né? É mais asfalto por carro, é mais metro quadrado para ter carro, né? Então, basicamente, é essa a lógica. E aí, na hora de ir embora, só sair aqui e pegar a avenida. Então, a hora de ir embora é facilitada, né? Só já está do lado aqui da saída do complexo aqui do estádio. Fiz a praçazinha aqui, ó, que eu disse que ia fazer, né? Até passei o terreno de parque, né? A área de parque e coloquei praça Charles Miller. Eu acho que até alguém sugeriu nos comentários. Eu gostei. Coloquei praça Charles Miller. Coloquei também a travessia dos pedestres aqui, onde tem esses caminhos, né? O final dos caminhos, né? Porque a galera vai dar um passeio aqui e já pode atravessar. Eu passei caminho aqui por dentro também, né? Para a galera caminhar aqui por dentro dessa pracinha que eu fiz manualmente. Então, é aqui que o pessoal vai ficar antes do jogo, né? Ah, chegou cedo, veio antes do jogo, senta aqui na pracinha, fica tranquilo. É a concentração da torcida. E pra cá coloquei um letreiro também, CBFC. Eu não sei se eu deixo CBFC ou NPFC. Nova Prudente Futebol Clube ou Cachoeiras Barbosa Futebol Clube. Cachoeiras Barbosa é o nome do estado, então seria um time do estado inteiro, né? Se fosse Nova Prudente, seria o time da cidade. Então, não seria o time, por exemplo, de Monte do Bosque ou Pó Mar Branco. Seria o time de Nova Prudente. Então, comenta aí o que vocês acham. Qualquer coisa eu troco. Coloquei a orla, a orla nova que a gente pegou na DLC Breed and Pierce. E foi a última DLC que saiu, né? Eu utilizei essa orla aqui porque eu achei que iria ser a que combina mais, né? Não é uma orla que ela quebra, tipo, muito brusco. Tipo, tá vindo aqui terreno, aí quebrou, já é mar, né? Ela é bem mais suave, né? Não é tão íngreme. E eu acho que combina legal aqui porque eu gosto desse espaço amplo, né? Eu queria um espaço amplo aqui. Aí eu passei uma ruazinha aqui de pedestre e ciclismo também, né? Eventualmente carros vão poder entrar aqui, mas numa velocidade reduzida. O pessoal fala pra eu tirar os carros daqui, né? Não deixar trafegar. Mas eu não vejo problema não porque é bem devagarzinho. E às vezes o carro passa assim mesmo. Então, não é muito também. Não é nada que comprometa o trânsito. Na verdade é até saída, né? Porque às vezes o cara quer entrar aqui direto. Aqui tá cheio de carro. Ele dá a volta por fora e não tem problema. Coloquei esses pierzinhos também, ó. Pierzinho pra galera vir aqui. E aqui dá um bom lugar pra tirar foto, ó. Quer ver, ó? Olha só. Se encosta aqui na grade aqui e tira a foto com o letreiro e o estádio lá no fundo. E posta no Instagram. Hashtag Nova Prudente. E ficou dessa maneira aqui o entorno do estádio. Comenta aí o que vocês acharam. Se você tem alguma dica, alguma sugestão. E eu acho que ficou bem legal. Ficou bem bacana. Ficou bem do jeito que eu queria. Praça. Um parquezinho aqui, né? Com bastante árvore. Letreiro. Uma orla bacana. E agora só falta a gente mudar aqui a cor. Eu vou deixar vermelho. Vermelho assim mais cor de vinho, sabe? Um vermelho mais forte. Que é a cor do nosso BRT. E a cor também das ciclovias e tudo mais. A cor aqui do palácio governamental. Então eu acho que as cores de Nova Prudente é esse vermelho bem forte, né? Então tá aí. Esse é o nosso estádio. Bem aqui. Eu achei que acrescentou muito aqui na nossa margem. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica a noite. Ó, aqui já tá entardecendo. Já tá bem de tardezinha. Olha que legal que fica, ó. Olha... Essa vista aqui tá de tirar o fôlego. Eu gosto demais de Nova Prudente. É uma cidade que eu tenho muito carinho. E eu acho que vocês também curtem, né? Aqui todo o panorama que a cidade nos oferece. E esse entardecer aqui é lindo demais. Muito bonito. Outro entardecer que vale a pena citar é o entardecer aqui na praia de Balneário... Aqui no Balneário de Pindorama, né? Muito bonito mesmo. Eu também gosto aqui demais desse entardecer. Acho sensacional. E aqui eu também passei a área de parque, né? Aqui a gente tem o Balneário Cristo Pindorama. Ficou bem legal aqui. Essa região também é muito bonita. Mas eu disse que ia mostrar no anoitecer. Não vamos esperar até anoitecer. Vou usar aqui o Ultimate Eye Candy. E eu vou já colocar aqui, ó. Meia noite e meia. Só pra gente já ver tudo escuro e com as luzes da cidade ligadas, né? Então, essa região ficou assim, ó. Ficou muito bonito. Nova Prudente também... Quando anoitece, é um show à parte, né? É um espetáculo. E a gente tem aqui a coloração já vermelha em torno do estádio. Pena que a cor daquele bancada não muda, né? Poderia ficar vermelho também. E aí eu coloquei essas luzinhas aqui pra gente colorir em volta do estádio de vermelho. E ficou dessa maneira. Tem uns refletorizão aí que eu tive que colocar também porque o estádio não tinha, né? Eu não consigo colocar esses refletores aqui em cima, que seria o ideal, né? Então eu tive que meio que disfarçar colocando por dentro do estádio e aí fico com esses pedaços pra fora. Mas foi a solução que eu encontrei. E também de longe nem dá pra perceber, né? De longe a gente bate o olho e sabe que tem um estádio aqui. Então ficou bem legal. Aqui na margem do rio, aqui na orla. E no futuro, quando eu começar aqui o esquema de balsa, eu pretendo colocar uma estaçãozinha aqui de balsa bem aqui, tá? E fazer um canal pra cá, um passeio de balsa pra cá, nesse rio. Eu não vou fazer nesse outro rio aqui desse lado, porque aqui a gente tem as travessias de pedestre e elas são muito baixas. Então eu acho que não ia passar, né? Uma balsa aqui. E também aqui, esse rio aqui já é vivo, né? Porque a gente tem várias travessias, tem o metrô, então ele é bem vivo, né? E aqui é uma avenida, não é uma rodovia. Já nessa outra margem, é rodovia. Então não tem ninguém passeando aqui, nem nada, né? E aqui as pontas são mais altas para receber balsa. Então eu acho que vai dar pra passar uma balsa aqui de boa. Então dessa maneira a gente vai conseguir animar tanto um rio quanto o outro, né? A gente vai dosando. Aqui não tem metrô, aqui tem. Aqui não vai ter balsa, desse lado aqui vai ter. Então vai ficar bem equilibrado. Mas chega de bater papo aqui, já mostrei o que eu tinha que mostrar. Então vamos pro assunto principal do vídeo, que é o litoral. Aqui a gente tem, olha que litoral bonitão, né? Já tá cheio de avião aqui, né? Mas olha que litoral bonito, que litoral formoso, que litoral charmoso. Aqui a gente tem rio, a gente tem uma baía aqui, tem ilha, tem ilha grande, ilha pequena, tem outro rio, tem montanha. Então tem tudo que a gente quer aqui, toda a variação geográfica. Tem espaço plano, importante pra construir cidade, né? Principalmente cidade maior. E tá aqui, ó. Esse vai ser aqui o visual. Por enquanto isso aqui ainda é tudo mato, mas a gente vai começar a tirar do papel hoje. O governo do estado de Cachoeiras Barbosa aprovou a licitação para iniciar a construção da cidade litoral. Então vamos pro famoso CSL Map View, que é o modzinho que a gente consegue exportar nosso mapa nos moldes de Google Maps, pra gente ter uma visão diferenciada aí da cidade. E aqui está a região de Cachoeiras Barbosa. A região litorânea, né? Porque eu cortei aqui, porque o mapa é bem grande, se eu deixasse ele inteiro, iria ficar ruim de visualizar. Mas eu recortei aqui a parte do litoral que a gente vai utilizar. E nos mesmos moldes do outro vídeo, planejando Nova Prudente, vocês viram o resultado final que está ficando, a gente vai planejar a nossa cidade litorânea. Antes de mostrar qualquer coisa, eu quero te pedir sugestão para o nome da cidade, tá? No próximo episódio, já na parte 2, eu já vou vir aqui com o nome prontíssimo da cidade. Então, se você quer dar o nome, comentários aí embaixo. Lembrando, nome em português e vamos ser original, né? Vamos ser criativo. Nome que já existe na vida real. Só, por mais que seja legal fazer uma referência vez ou outra, eu acho que eu quero dar uma característica própria para essa cidade. Então, vamos lá comentar aí um nome bem criativo, beleza? Primeira coisa que vamos fazer, claro, claro, vai ser rodovia, né? As nossas vias arteriais, as vias expressas da cidade. Então, eu já pensei, pensei, pensei e cheguei a essa conclusão, né? Até pintei de amarelo aqui, porque as rodovias do CSL já são amarelas também. Então, fiz o de amarelo para facilitar a visualização. O plano é fazer uma interseção bem aqui, puxar uma rodovia para cá, né? E aqui, a gente vai ter outra interseção que vai vir outra rodovia, só que lá de Nova Prudente. Então, essa daqui vai ser a conexão cidade litorânea com Nova Prudente, tá? Aqui eu não vou fazer conexão nenhuma, porque o carro que quiser entrar na cidade litorânea, ele já vai entrar nessa interseção, né? Ele tá vindo aqui, ó, de fora do mapa, ele já vai entrar aqui. Então, não precisa entrar aqui, não precisa fazer outra interseção aqui. Essa daqui vai ser exclusivamente para ligar Nova Prudente à cidade litorânea. E aí, a via expressa, ela vai cortar a nossa cidade litorânea por trás, tá? Aqui pela parte de trás, bem longe aqui da orla, bem longe da praia. Bem aqui colado nas montanhas. Então, vai ficar assim. Aí, aqui vai passar por esse rio, vai passar aqui na parte de trás também dessa península. A gente tem uma península aqui. Aqui, passar por cima desse outro rio e ir lá para o oeste, onde depois eu vou ver o que eu faço com ela. Segundo passo, as vias coletoras, né? As avenidas, não mais rodovias, dessa vez avenida. Então, as nossas vias coletoras, eu fiz da cor branco, que é a mesma cor aqui das avenidas que o CSL Map View tem. E a gente vai ter essa avenida aqui, coletora, vai ser a principal avenida da nossa cidade. Essa sim, cortando aqui a margem de toda a cidade, indo bem rente à praia e vai ficar aquela orla de avenida. Segunda coisa que eu quero fazer vai ser as conexões entre essa avenida e entre a via expressa que passa lá no fundão, né? Então, eu vou fazer as conexões aqui. Fiz, pintei elas aqui da mesma cor da avenida, só que com um traço um pouquinho mais fino, porque não são avenidas principais. E um pouquinho mais escuro também, para dar uma diferenciada. Essas avenidas aqui, elas vão coletar o tráfego da rodovia e levar até a nossa avenida principal lá na orla. Então, vamos ter uma aqui, uma aqui e uma aqui, né? Nas margens do rio e uma bem aqui no centro desse pedação de terra. Também vou fazer uma avenida, onde ela vai sair aqui, vai usar essa ilha pequena como apoio e vai dar acesso a essa outra ilha que a gente tem aqui na frente e depois vai sair. Então, essas daqui são as avenidas que vão ligar a avenida principal à rodovia. Próximo passo, transporte ferroviário. E aí, eu fiz representado da cor preta, como já é aqui o padrão, né? A gente vai fazer uma extensão da linha, que a gente já tem uma linha principal passando aqui em cima, né? Que é a que atende o hub de transporte em Nova Prudente. E aí, eu vou fazer umas conexões aqui e outra aqui. E vou fazer essa... esse acesso aqui por baixo, né? Então, vai ficar meio que um anel aqui, onde a gente vai conseguir ligar a cidade litorânea ao resto do mapa via ferrovia, né? Então, vai ser esse aqui o molde. E aqui, nessa parte aqui, vai ter que ficar um túnel, né? Por debaixo da terra. E aqui, eu vou fazer beirando o rio. Então, acho que vai ficar bem legal. E a gente vai atender a... essa cidade litorânea. Aqui, o trilho vai passar bem por detrás da rodovia. Então, vai ficar um paralelo ao outro ali, bem grudadinho, pra gente economizar espaço. Próximo passo, transporte público. E o transporte público, eu fiz representado pela cor vermelha. Então, a gente tem aqui, ó, a região do porto. Por isso, a letra P. Vou fazer o porto nesse lado aqui. A gente tem aqui a região E, que significa estação. Então, a nossa estação de trem vai ficar bem aqui. E a gente tem aqui o T, que é o terminal de ônibus. Então, o terminal de ônibus, eu vou fazer bem entre as duas avenidas aqui, que ligam a avenida principal da Orla com a rodovia. E esses pontinhos vermelhos aqui, ó, que a gente tem, são estações de monotrilho. Eu vou utilizar o monotrilho como principal transporte público de massa nessa cidade. A gente já tem o metrô em Nova Prudente. E vamos ter o monotrilho aqui na cidade litorânea. Então, uma estação aqui, outra aqui pra atender essa península. Outra aqui, outra aqui próxima ao terminal de ônibus, pra galera já fazer baldeação. Uma aqui e outra aqui próxima a essa interseção, onde eu vou fazer passarela ligando tudo, tá? Estação de trem, aqui a estação do monotrilho e também o porto. Então, vai ficar uma passarela gigante aqui. Vai ser o hub de transportes aí, principal da cidade litorânea. E eu não poderia deixar de falar sobre terraformação. Então, eu vou mexer bem pouquinho no terreno, tá? Porque já tá do jeito que eu quero. E o espaço aqui, ele é bem estreito. Então, ele já é pouco. Não tem por que eu diminuir ainda mais com lago ou com montanha. As únicas duas coisas que irei fazer será uma extensão de terra aqui. Onde a gente vai fazer no estilo Dubai, né? Não precisa ser necessariamente aquela palmeira que existe lá em Dubai, lá no Qatar, lá no Oriente Médio. Não precisa ser exatamente aquele desenho. Pode ser qualquer outro estilo de desenho. Inclusive, eu quero sugestões de vocês pra isso também. Que desenho vocês acham que ia ficar legal a gente fazer aqui um aterro, né? E aqui eu vou fazer um lago aqui nessa região. Porque eu andei observando aí o Rio de Janeiro, no Google Maps. E aquela região ali da Barra da Tijuca, eu achei bem legal. Porque tem a praia na frente e atrás tem um lago, né? E aí, esse lago, ele tem uma arborização e os prédios em volta. E eu achei bem legal ali aquela região. E aí, eu quero simular alguma coisa nesse estilo aqui, né? E a gente viu que a criação de lago com árvores fica bem legal no Cities Skylines. Porque a gente viu isso em Pindorama, né? Muita gente gostou lá do lagão de Pindorama. Muita gente elogiou. Então, eu vou fazer um mini esboço daquilo lá aqui. Um laguinho aqui. Com vários prédios aqui em volta. Então, vai ficar bem legal. E por último, finalmente, finalizando o nosso projeto. Densidade. Zoneamento. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem aqui as estrelinhas representando, né? Primeiro de tudo, parque de diversões. Eu vou fazer o parque de diversões aqui nessa ilha. Então, vai ficar bem legal um parque de diversões aqui de frente com a cidade, né? E quem estiver na cidade vai olhar o parque de diversões lá da Orla também. Vai olhar pra ilha, vai ver o parque. Então, achei um local excelente pra gente fazer um parque de diversões aqui. Teremos alta densidade aqui, né? E aqui. Aqui é um T porque será alta densidade de turismo. Então, aqui vão ter os hotéis gigantes, né? Os hotéis de luxo pra atender a galera aqui nessa região. Como aqui é uma península, eu achei legal a gente deixar aqui bem denso, cheio de hotel, tá? Também não vou colocar mais hotel dos outros lados, porque eu tive uma experiência lá no Vale do Ita que eu enchi de hotel, tá? Pra ficar aqueles prédios gigantes. E ficou faltando muito turista pra preencher os hotéis, né? Porque... Então, não adianta eu sair colocando um monte de hotel, sendo que não vai ter capacidade de turistas o suficiente. Então, vai ser somente nessa região aqui que eu vou colocar uns hotéis, tá? E aqui o L é de lazer. Então, essa região aqui vai ser especializada em lazer. Aqui vai ser onde vamos ter os barzinhos, os karaokês, os arcades. Vamos ter aí aquela pista de show, né? Tem uma DLC que tem pista de show, concerto, teatro. Então, toda a região aqui cultural e de lazer vai ficar aqui nessa parte. E aí, aqui, nessas outras estrelinhas azul também, mais claro, vai ser o comércio de baixa densidade, né? E casas também, mas eu coloquei mais comércio aqui porque vai ser o foco, né? A especialização, né? Da cidade. Mas a gente vai ter a baixa densidade aqui e aqui. E onde tá verde vai ser mais focado mesmo em casa, né? Então, aqui vai ter casa, meio que um subúrbio aqui do litoral e aqui nessa região aqui também. Dá até pra fazer condomínio fechado aqui porque eu acho que vai combinar também demais. Praia é o lugar onde tem bastante condomínio fechado, né? De casa, de prédio, enfim. É esse aí o nosso projeto. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês têm alguma opinião, alguma ideia que de repente eu deixei passar batido aqui. E a gente vai colocar esse plano em execução. E é esse aqui o local em game, né? Olha só, tá tudo mato ainda. Mas a gente vai fazer uma cidade bem top aqui nos moldes padrão qualidade de Nova Prudente. Vocês viram que aqui a qualidade foi top. Então, vamos manter a qualidade aqui, o padrão FIFA. E vamos fazer aqui essa cidade litorânea nessa região. Porém, isso vai ficar para a parte 2. Então, se você gostou da ideia, gosta desse formato, por favor, dá aquele like bacana. Verifica se tá inscrito, tá? E compartilha aí porque a gente quer chegar aí aos 5 mil inscritos. E teremos live. Segue no Insta, arroba barbosa.city. Vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço. Tamo junto sempre. E até mais.